Música Salve galera do Class Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E galera, se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marca as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, hein Mais uma invasão de vingança aqui, sensacional Esta base aqui simplesmente perfeita, meu Se eu pegar uma base dessa todo dia, mano, satisfação, muito boa mesmo Então já vamos abrir já o caminho aqui E é o seguinte, ó Fiz a marcação aqui de todos os baús É um, dois, três, no quarto aqui a gente vai quebrar, beleza? Ó, olha essa bancada aqui de pedra aqui, beleza? Segue por ela Mano, muito bom, mano Aí aqui a gente já vai liberar o caminho E mano, estoura esta bancada que tem aqui Eu nem sei que bancada que é essa que tem aqui Mas estoura ela antes de colocar o C4, velho Porque, mano, eu coloquei ali o C4 ali pra explodir esta bancada E o baú fez um barulho enorme, mano Veio um monte de zumbi, velho Nossa, mano Eu limpei dados tudo pra poder fazer de novo, beleza? Eu entro na base e eu sempre vou fazendo uns testes aí Vendo todos os baús com os itens mais importantes, beleza, galera? Isso é muito importante também Caso você não sabe como fazer aí pra ver os baús da base Tem na descrição do vídeo aí Então, olha aí, galera Sensacional, mano Olha o tanto de arma, mano Que já veio deste primeiro baú aqui, hein Muito bom mesmo Vou colocar essa arma pra cá E é o seguinte Olha as modificações que veio nesta AK aqui, mano Tudo uma modificação roxa, mano Sucesso Deixa eu dar uma olhada aqui na marcação dos baús Esse aqui eu vou abrir Olha, mano Nossa, já encheu de glock, mano Nossa, velho Olha o tanto de itens aqui, mano Eu vou fazer o seguinte Já vou colocar essas coisas na moto, beleza? Transferir essas glocks pra cá E, mano É óbvio, né, mano Vou fazer o bug aqui da morte Mano, o bug da morte Morte explicando como é que funciona Eu já explico em praticamente todos os vídeos aí Você só pode morrer uma vez Na invasão, hein Pra não dar erro Só pode morrer uma vez Você não pode pegar itens das mensagens Dentro da base Também você não pode ter saído da base E entrado nela de novo, beleza? Pra não dar aquele autosave Se tiver feito isso Se você morrer na base Vai dar erro E a base vai sumir, mano Não faça isso Mano, eu jogo já há algum tempo Eu nunca perdi base, mano Nunca perdi base Olha que sensacional Já conseguimos itens aqui Aço Tudo mais Mano, é o seguinte Deixa eu ver Carvão Esse alumínio aqui Transferir todas essas coisas pra cá E agora fazer a escolha, né Primeiro eu vou abrir mais baús aqui Deixa eu ver Beleza, vamos abrir esse aqui Sucesso, hein, galera Esse aqui eu acho que é o que tá com roupa Deixa eu bater duas batidas nesse Esse aqui também eu vou abrir E tem um ali no canto Beleza? Ah, galera E tem um gerador também Eu tô... Eu esqueci de falar nessa outra parede ali Vai ter um gerador Só que não vai dar pra gente pegar Eu no caso não vai dar pra pegar Eu dei preferência aqui pras armas Beleza? Mas dá pra você quebrar essa parede aqui do lado direito Tá vendo? Vai ter um gerador ali Do outro lado ali Eu também já tô cheio de gerador, mano Eu dei preferência aqui pros itens da base, né Roupa Arma Deixa eu já colocar essas armas aqui Tudo Quebrar mais esse baú aqui também Beleza? Mais itens aqui, mano Eu vou deixar esse aqui pra segunda viagem Quebrar esse... Mano, e o negócio é o seguinte Eu vou ter que morrer Só que acredito que não vai vir mais zumbi, né Vou ter que morrer É, vou ter que esperar o personagem morrer aqui Beleza, galera Olha lá, carvalhos Facãozinho Mano, praticamente novo, né Zerado É o seguinte, galera Eu vou esperar meu personagem aqui morrer de sede e fome Porque na base não tem nada Não tem espinhos Não tem nada, mano Assim, pra eu tá morrendo, hein Esperei aqui o personagem Ficar com fome, né, mano Pronto, já era Eliminado ali Por fome, né Vou guardar os itens aqui na base Beleza, galera Agora de volta aqui na base Vamos pegar os itens que ficou aqui Olha, mano Muitas coisas, velho Nessa base aqui, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Agora vamos pegar os itens aqui né velho, deixa eu ver, esse baú aqui tem só pedra, algumas roupas ali não vou pegar Marquei ele assim, mas tipo, deixa eu ver até essa roda aqui da moto É, aqui eu vou pegar esse facão, os carvalhos, eu acho que vou levar esses carvalhos aqui Vou pegar esses uniformes da SWAT tudo, claro né mano, tô com bastante roupa, mas nunca é, nunca é muito né, a gente consegue Aproveitar bastante aqui e fazer, é Bunker Bravo mano, sabe que o Bunker Bravo ultimamente eu tô fazendo até sem roupa mano Vamos ver se eu gravo um vídeo aí Comer aqui na base pra ser insatisfeita né galera, vamos ver aí os itens que eu vou deixar Mano, eu vou levar todas essas roupas aqui ó, levar a bota e creio que seja isso beleza, esses são os itens aí da última verificada aqui nos baús Então é isso, beleza, só ficou faltando um gerador aí, vocês podem estar abrindo aquela outra parte ali, beleza Espero que vocês tenham gostado do vídeo galera, sensacional essa base aqui, perfeita, beleza Então se inscreve no canal, marque as notificações, um grande abraço e fui! E aí E aí E aí